Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre o calendário de fabricação das fragatas da Castamandaré. Inclusive nesse ano, 2022, finalmente será dado pontapé inicial na construção efetivamente das primeiras unidades da embarcação adquiridas pela Marinha do Brasil. Nesse vídeo nós vamos apresentar algumas novidades e o calendário pré-estabelecido pela Marinha do Brasil. Antes, aproveite esse momento para se inscrever se você ainda não é inscrito, acionar o sininho de notificação para ser informado quando nós publicamos um novo vídeo e curtir o nosso vídeo, caso você goste do nosso conteúdo. Se desejar nos ajudar ainda mais, basta clicar aí no ícone valeu, como é mostrado na tela. Muito bem meus amigos, para aqueles que porventura estão chegando agora e não sabem, o Brasil adquiriu através de concorrência pública, quatro embarcações do tipo Fragata leve e o consórcio ganhador para construí-la foi o consórcio Águas Azuis, formada pelas empresas ThyssenKrupp Marine System, Embraer Defesa e Segurança e Atec. O contrato foi assinado no dia 4 de março de 2020 entre a Engeprom e a sociedade de propósito específico Águas Azuis. O estaleiro onde as fragatas serão construídas fica na cidade catarinense de Itajaí. É o ThyssenKrupp Estaleiro Brasil Sul, que ocupa uma área de aproximadamente 310 mil metros quadrados. Nesse momento, ele está passando por adequação para que a construção das fragatas da marinha tenha início. E é exatamente disso que queremos falar, a marinha já definiu a data para início da construção de fato das embarcações. Pelo cronograma, o início da construção deverá acontecer ainda neste ano de 2022, no mês de setembro. A primeira unidade deverá ser entregue em 2025, também no mês de setembro de 2025. Na tela vocês conseguem ver todo o cronograma de fabricação e entrega das 4 unidades. Após a entrega da primeira unidade, as demais deverão ser entregues ano a ano, ou seja, em 2026, 2027 e a última unidade deste contrato em 2028. Há uma expectativa que uma nova encomenda de pelo menos mais 4 unidades sejam feitas. Todavia, nada disso é certo ou definido. Além dessas embarcações, a marinha precisa também de algumas unidades de navios maiores, que tenham maior capacidade. Foi aventada a possibilidade do Brasil adquirir a versão maior da família que deu origem a Crastamandaré, no caso a MECO A300. Uma versão que está em desenvolvimento e esse projeto MECO A300 foi desenvolvido especificamente para garantir ações de defesa antiaérea de superfície e subsuperfície em ambientes de alto risco. A MECO A300 é uma fragata capaz de disparar 68 mísseis, 42 mísseis de defesa de ponto e 16 mísseis antinavio. De acordo com as informações fornecidas pela empresa fabricante, as fragatas da classe MECO A300 serão fortemente equipadas e totalmente funcionais capazes de combater em três ambientes operacionais, o ar, a superfície e a guerra anti-submarina. A Polônia assinou uma carta de intenção para adquirir esse modelo em desenvolvimento MECO A300. Mas no Brasil a gente sabe como as coisas funcionam. Se houver orçamento e dependendo das prioridades serão feitas novas encomendas. Muito bem meus amigos, se vocês assistiram até aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus! MECO A800